Opa! Fala aí, Elite Clássicos! Tudo certo com vocês? Eu sou o Esu e eu tô de volta com The Legend of Zelda, Oracle of the Age, daqui, beleza, galera? É o seguinte, mais um sábado e vamos hoje fazer aí a Dungeon, né? A Dungeon número 6, a Dungeon da Caverna da Sereia. É uma Dungeon muito especial porque a gente faz ela tanto no passado como no presente. E tem algumas coisinhas que eu gostaria de fazer antes de entrar na Dungeon. Ah! Na verdade eu vou precisar fazer porque são duas Dungeons e eu só tenho uma chave, eu preciso da outra. Então, vamos procurar outra chave. Eu já sei onde ela tá, como pegar ela. Então vamos fazer o seguinte, estamos aqui no presente, eu vou voltar pro passado, certo? Deixa eu matar esses bichinhos aqui. Ah, cadê a harpa? Tá aqui. Aí a gente toca a harpa aqui pra gente voltar no tempo. Eu já posso entrar na caverna no presente, porém eu recomendo a gente começar pelo passado. Eita, nossa, o que aconteceu ali? Eu fui girar, o recorre do inimigo me empurrou pra caverna. Nossa, que confusão. Enfim, porque na caverna da Dungeon número 6, né? Caverna da Sereia, que é o nome da caverna. Ela tem algumas paredes que só podem ser destruídas no passado. Se eu for presente, não dá pra destruir elas lá. Ah, e... Eu destruí essas cavernas, essas pedras no passado, elas vão ficar abertas no futuro, né? No presente aqui, então eu vou poder explorar melhor assim. Bom, tirando esse de lado, a gente vai falar com esse cara aqui. Eu já tenho o Lava Juice que eu ganhei no minigame do carrinho? Eu não lembro qual foi o minigame que eu ganhei. Eu tenho que entregar isso aqui pra ele. Ele diz que é amigo do Goron lá, dançarino. E você precisa da chave velha também, a chave da Sereia. Você tem que falar com ele, ó. Essa chave é muito parecida com a chave que o Goron dançarino tem. Você quer a chave dele também? Mas você não é ganancioso, olha só. Olha, eu não sei se isso vai funcionar, mas... Se você me der o Lava Juice, né? O suco de lava. Eu vou te apresentar ao Goron dançarino. Então, eu posso ficar com ele? Com o suco, sim, pode ficar. Ok, leve essa carta de apresentação para o Goron. O Goron dançarino. É Goron gracioso, né? Mas, enfim. É, ele é dançarino também. Você ganhou uma carta de apresentação. Se você mostrar isso para o Goron gracioso, ele vai entender. Ok, então vamos voltar. Aproveitar aqui a semente que eu usei para ocorrer bastante. E sim, galera. Ele não vai me dar a chave de graça. Ele vai querer que eu faça mais uma vez o minigame dele. Só que agora eu não preciso agir tudo perfeitamente, né? Eu só não posso errar três vezes. O máximo que eu posso errar é três, na verdade. Aí... Mas é um round de oito ainda. Ah, essa é uma apresentação de um irmão? O que é isso? Para eu te dar a minha chave da sereia? Como ele sabe que eu tenho aquilo? Ah, bem. Eu não vou recusar um pedido de um irmão. Mas eu só não posso entregá-la para você assim. Dance para mim. Se você conseguir imitar meus movimentos, a chave da sereia é sua. E daí? E que tal? São 20 rupis para tentar. Vamos lá. Explica as regras do não, porque eu já sei. Então vamos lá. Novamente. Dançar esse minigame chato. Não é? Ok, acertei o primeiro. Acertei o segundo. Bora. Só bora. O ventilador está soprando forte aqui, hein? Caramba. Foi mal aí pelos assopros. Nossa, eu estou acertando tudo. Ah, só porque eu falei. Tudo bem. Não tem problema. Eu vou ganhar a chave. Já que o irmão recomendou você, eu vou fazer como prometi. Aí a chave. Ok. Eu não vou voltar para esse minigame nunca mais. Você é doido. Eu queria voltar na cidade e comprar alguns itens, mas... Já que eu estou aqui, eu vou fazer um minigame. Eu vou fazer a dungeon aqui no passado logo. É, bora lá. Level 6. Caverna da série... Ih, rapaz. Agora eu acabei de lembrar uma coisa muito importante. A sequência de trocas. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um pedaço dessa caverna. Aí eu volto lá no futuro e vamos ver o que a gente faz. Tá. Porque a sequência de trocas vai me levar para conseguir a espada mais forte. E eu simplesmente esqueci da sequência de trocas. Agora que me... Caramba, eu estou na dungeon número 6 e eu já não estou com a espada de level 2. É que eu estou aqui pensando nisso. Caramba. Quando você se esquece de algo muito importante e lembra no último momento. Bom, vou jogar. Eu já estou aqui, né? Cadê o bichinho? Caramba. Ah, tem esses inimigos. Essas... É, inimigos bela. Vamos acender eles. Fica um pouco longe, porque eles começam a correr e eles ficam rápidos. E eles explodem. E aí? Caraca que safado, ele entrou aqui. Tem outra ali. Deixa ele ir embora. Eita. Ele está querendo me pegar. Não sei se eu devia estar aqui. Ah, aqui tem uma sequência. Vou ser ela de cor. Assim e assim. Não tem nenhuma dica. Tentativa e erro, né? Aqui vai abrir um... Uma passagem? Caramba. E aqui, ó. Está vendo que essa água aqui é mais escura? Eu não consigo descer ali ainda. Eu preciso de um novo item para eu poder nadar em águas mais profundas. Equipamentos de mergulho. Que as nadadeiras só servem para nadar mesmo, né? Na superfície. Você até pode dar uma mergulhadinha, mas... É bem superficial. É bem rádio. Bom, eu peguei o mapa. Acho que eu não devia estar vindo aqui agora, mas... É melhor eu voltar. Porque ali não tem nada de interessante para mim, mas já que eu fui, né? Ok. Então, eu destruí essa parede, né? Com uma bomba. No futuro, isso aqui estaria totalmente selado. Eu não ia conseguir abrir. Mesmo tacando uma bomba aqui. Mas agora que eu destruí no passado, no futuro, essa parte também vai estar aberta. Então... É bom a gente começar pelo passado primeiro. Aí depois faz o presente. Eu vou ter que ir e voltar, né? Para fazer outras... Outros puzzles do tipo. Ok, aqui tem uns bichinhos camuflados nas cores, né? Eu não consigo causar dano nele, se eles estiverem da mesma cor do chão. É só pular por cima. Do painel ali que... Traca tudo. Ok, bússola. Já tem o mapa, bússola. Mas isso só serve para esse... Para... 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 A dungeon do passado. A dungeon do presente é outra dungeon, praticamente. O layout... Assim, o layout no mapa é o mesmo, mas... Praticamente o mesmo. É, na verdade é o mesmo. Mas algumas coisas mudam. Ai, me deixa em paz. Eu tenho uma coisa. Eu sempre que eu chego nessa sala aqui... Tanto nessa versão aqui da dungeon do passado, como no futuro... Me lembra de um jogo do pateta que tem no Super Nintendo, não sei porquê, numa fase do barco. É, na última fase daquele jogo. É, eu tenho saudade daquele jogo, nunca mais joguei. Tá, matei os bichinhos. Peguei a... A chave. Eu já posso destrancar aquela porta. Nossa, quase que eu caí ali. Aqui estava trancada antes. Cuidado com esses inimigos aí. Esses... Bubbles. Se você encostar nele, ele vai ficar amaldiçoado e não consegue sacar a sua espada. Deixa eu mandar esse bichinho aqui, porque ele vai ser um incômodo. Se eu deixar ele ver aqui, eu preciso... Deixar os dois botões pressionados ao mesmo tempo, para que a porta fique aberta. Então... Eu vou colocar um bloco ali. E eu vou empurrar. Empurrar... Apenas empurrar, eu não vou levantar. Só empurrar aqui. Eita! Está escorregando pelas viradas do pote. Ok, aqui eu vou ter que destruir mais danças. Espera aí. Tem alguns inimigos aqui que eu vou precisar derrotar. Principalmente essas mãozinhas, porque se elas me agarrarem, elas vão me jogar para o início da dança. Não gosto disso. O amizade. Aí, ó. Morreu. Falta esse carinha aqui, porque... É bem chato. Aqui, eu tenho algumas bombas aqui. Vamos explodir. Ok, para a gente poder proceder. E aqui? Aqui tem uma parede que dá para destruir. Não dá para ver. Mas eu sei que tem. Tá por aqui em algum lugar. Ó, que o barulho é diferente aqui, ó. Minha memória ainda funciona aqui. Olha quem voltou. As catacras... As catracas. Nossa, eu falei errado. Porque elas só levam pra um lado, né? E depois elas trocam de... Angulo de giro. Beleza. Eu vou deixar esses spots aí. Vai que eu preciso de... E eu não posso mais avançar. Eu não tenho a chave. E eu não consigo descer nessa água funda. Vou ter que voltar pro início da dungeon. E a gente vai agora pra dungeon. A parte do futuro. Do presente, né? Por quê? Porque eu não fiz isso antes. Porque eu queria quebrar essas paredes, né? Pra que na dungeon, no presente, elas estejam abertas. Eu não consigo abri-las no presente. Por algum motivo que o jogo quis que fosse assim. Se eu não tivesse matado todas as mãozinhas, eu poderia deixar uma delas me levar. Assim eu voltava pro início da dungeon bem mais rapidamente. Será que a gente faz um negócio de trocas? Eu não sei. Eu tenho um teletransporte pra cá, não tenho? Eu tô com muito dinheiro e daqui a pouco eu vou maximizar. É melhor eu voltar pra cidade. Depois eu volto aqui, a gente volta aqui pro presente. Pra fazer a dungeon, né? No presente. Vamos pra cidade de... Agora o nome da cidade é linda, né? Enfim. E vamos procurar o cara que me deu a jangada. Ele quer a vassoura. Por algum motivo. Aliás, não é uma vassoura, né? É uma... Na verdade... É uma vassoura mágica. Só que parece mais uma... Um relo, né? Parando pra pensar também. Eu tenho um trocadilho com esse aqui. Vamos falar com ele aqui? Bom, eu esqueci o nome desse cara. Ei, como é que tá aí a jangada? Estou pensando em entrar... É... Ligar... Abrir, né? Uma corrida de jangadas. Mas eu não fui capaz de encontrar uma... Um... Um remo decente pra... Participar das corridas. Entregar pra eles. Sim. Opa! Essa parece... Isso parece uma... Um remo. Parece um brinquedo, mas eu gostei. Obrigado. Em troca, eu já sei. Que tal essa? Tocando preguiçosamente esta... Esse violão. Enquanto olhar para a lua é tão bom. E a... O que lelê? O que lelê é... A tradução disso é um cavaco, né? Embora não pareça ser um... A imagem que eu tenho do cavaco é diferente, né? Que eu vejo aqui no Rio de Janeiro. Mas eu vou chamar de cavaco. Enfim, é um instrumento. É um doce cheiro do ar. Ok. E esse... Esse item eu vou ter que trocar para um Zora. Só que eu não sei se ele vai aparecer agora. Ele fica por aqui na praia. Só que eu acho que é no presente. Que ele aparece. E mesmo assim... Eu acho que ele não vai aparecer agora. Agora que me tocou essa... Me clicou essa. Ele não vai aparecer agora. Ele só aparece depois que eu fizer a Dungeon dos Dores. Tá, não tem problema. O outro motivo de eu ter vindo aqui... Era para a gente ir para a loja. Eu estou com tanto dinheiro que daqui a pouco eu vou ficar com mais do que eu consigo carregar. Então é melhor eu gastar um pouco. Eu vou usar a harpa aqui. E eu vou comprar a caixinha de... De anéis, né? E o pedaço do coração que está ali, né? O resto que eu tiver eu... Sei lá, gasto em... Em anéis ou algo do tipo. Em análise de anéis. Eu tenho três anéis para analisar. Ou dois, sei lá. Agora eu posso carregar três anéis, né? Levar comigo três anéis, ó. Ao invés de um só. E eu vou... Equipar mais anéis. Vou comprar esse aqui também. Poxa, eu vou ficar com tão pouco dinheirinho agora. Quantos anéis eu tenho para analisar aqui? Eu tenho três. Se um é vinte, eu preciso de sessenta. Mas eu vou ficar com quarenta de dinheiro. Quarenta e cinco. Preciso de um pouquinho mais. Não tem problema não. A dungeon é pequena. Pequena entre essas. Eu vou fazer mais um minigame aqui. Ah, eu não vou não. Vou deixar a ferro depois. Fiquei e desesperei. Desisti. É. Desisti mesmo. Acho que não tem nenhum lugar aqui para eu conseguir dinheiro mais facilmente. Deixa eu ver. Cadê a pá? Se eu ficar cavando no chão, eventualmente eu consigo alguns ropes. Nossa senhora, isso é um rope de dentro do chão. É, uma cobrinha. O nome dessas cobrinhas não é rope, né? É tipo, rope, não rope. É rope tipo corda. Ó, eu consegui um dinheirinho aqui, ó. Já tenho cinquenta e dois. Não é o melhor jeito de você conseguir dinheiro, mas... Eu tenho uma semente de gato, né? Vamos... Vou replantar aqui. Embora eu acho que não... Não venha muito a calhar plantar uma semente ali. É bom plantar em locais que são de difícil acesso. Que aumenta as chances de vim coração, poção, etc. Um colega ali. Tá, tenho sessenta ropes certinho. Justamente o que eu preciso para... Fazer a análise de anéis. Deixa eu cavar um pouquinho mais. Só porque eu não quero ficar tão pobre assim. Eu lembro que em algum lugar por aqui... Eu acho que é dentro do castelo da rainha Ambi. Eu não vou conseguir acessar agora. Tem um localzinho que seu cavalo vai encontrar muito dinheiro, mas... Eu não tenho certeza se é isso. Bom, vamos aqui para o presente rapidão. Eu acho que é aqui, né? A loja do ano presente. Fazer aqui uma breve recapitulação da história do jogo, né? A Verã, a bruxa, lá... Roubou a Nairu, o oráculo das estações... Das estações, não, desculpa. Do tempo e viajou para o passado. Ela possuiu o corpo da Nairu. Convenceu a rainha Ambi a construir a Black Tower. Que está alterando todo o percurso do tempo, por algum motivo. Ela quer governar o tempo. É, é isso aí. E a gente está tentando parar a Verã. É... Simples. Um, anel da armadura é level 1. Você leva menos dano, mas a sua espada também causa menos dano em um nível. Ok. Vamos ver. Anel, prova de bomba. Não leva dano das suas próprias bombas. Ok, isso é bom. Anel da proteção. Mudando o que você leva é sempre um coração. Na verdade, isso é bem mais perigoso do que... Do que não equipar ele. Só serve para enfrentar inimigos que arrancam mais de um coração. Tipo, dois, sabe? Aí ele só vai arrancar um. Mas, tipo, inimigos que arrancam um quarto do coração. Pô. Vão arrancar um coração inteiro. Isso não é legal. Pelo menos é isso que eu acredito que esse anel faça. Enfim. Agora. Vamos entrar na lista. Eu vou equipar alguns anéis aqui. Eu vou deixar o pau. Eu vou deixar o da armadura. Vamos colocar mais um outro. Metade do dano de chão espetado. Disparo de raio. Pelo menos dois corações. Sente solo. Chãos rachados não desabam. Se transforma num mobile. Não é legal. A prova de bomba, não. O dano é sempre um coração. Eu acho que eu vou pegar. Eu não tenho anéis muito interessantes agora. Vou pegar isso aqui. Light Ring Level 1. Ok. Agora sim, pessoal. Vamos lá pra... Holy Ridge. No passado tem uma árvore de teletransporte lá. Então facilita o nosso teletransporte. Perdão pelo bocejo. Uma semente de gale. Ué, não me teletransportou estranho. Vamos lá. Vamos pra cá. O que que tinha aqui mesmo? Deixa eu ver. Uma fada. Se eu quiser curar minha vida, né. Eu já tô cheio. Tá ok. Tamo aqui de volta. Oh, a Maple. Ok. Deixa eu bater nela, mas só que... Ah, ela largou a poção, mas a poção caiu na água. Pô, queria ter que pegar aquela poção. É, não adianta. Eu não sei nadar nessa água ainda. E mesmo assim, a poção desapareceu. Ah, caramba. Eu me dei muito mal. Ela pegou mais coisa do que eu... Ela até riu da minha cara. Ah, queria ter que pegar a poção que ela largou. É muito difícil fazer ela largar essa poção. Não, é muito aleatório. Tá bom. Vamos ir para o presente, então. Acho que aqui é um bom local pra gente voltar. Aqui nessa pontinha. Que eu sei que sempre dá certo aqui. Ok. Vamos lá. Vamos abrir, então, a dungeon no presente. Caverna da Sereia. Olha só. E aqui tá aberto. Isso aqui não estaria aberto se eu não tivesse destruído no passado. E eu não conseguiria destruir agora. Que bom que eu fiz isso antes. Bom, vamos fazer o que a gente veio fazer aqui. Que é explorar essa caverna a mais. Vai dar os vestidos pra gente prosseguir. E eu acho que eu não tinha que vir aqui agora. É, eu preciso de uma chave pra abrir ali. Ali na direita tem uma porta trancada agora com chave. Falando em chaves. É, as chaves que eu consigo no passado eu não posso levar pro presente e vice-versa. Exceto a chave do chefe. Né. O tesouro da dungeon, obviamente. E mais o que? Mais algumas outras coisinhas aí que eu não lembro. É. O mapa e a bússula, não. Você não pode levar. É diferente de uma dungeon para o outro. O layout é até um pouquinho diferente. Aqui tá o mapa já. É, o layout tá diferente. É como se os dois andares se misturassem um no outro, entende? Um andar de cima e um andar de baixo, eles se fundiram no futuro. Foi isso que aconteceu aqui no presente, melhor dizendo. Enquanto no passado são dois andares separados. Houve uma erosão, né? Desabamento da caverna ou algo assim. Isso é interessante. Bem legal, olha, esse detalhe. Nossa. Tem que usar isso aqui. Pra trocar, né? De... Pra mexer aí o... O chão, por algum motivo. É assim que funciona. Eu vou levar bombas. Ok, as bombinhas. Tá. Mais bombinhas. Esse puzzle aqui, eu tenho que colocar o bloco colorido em cima dos painéis. Vocês já conhecem esse puzzle, a gente já viu ele antes. Só que tem que ser nos 13 agora. Esse azul aqui eu vou deixar por último, porque eu não consegui empurrar esse bloco para baixo. Se eu colocar ele aqui em cima. A ordem não importa. Desapareceu um ali. Deixa eu ver se eu consigo... Ajeitar de um jeito que fique legal aqui. Ok. Deixa eu ver. Vermelho. Amarelo. Quero pegar o azul aqui em algum lugar. Vixe, pera aí. Azul. Amarelo. Vermelho. Aí empurra pra cima e fica azul. É, o cubo ele tem... Um, dois, três, quatro, cinco, seis lados, né? A gente tem que imaginar ele em 3D. Então, tipo, se em cima é azul, embaixo também é azul. Porém, do lado é vermelho. E no outro lado é amarelo. Nossa, é muito complicado. Porque é em 2D. E tem que imaginar esse cubo em 3D, dá uma dor de cabeça. E eu já tô com dor de cabeça já, cara. Eu não devia estar gravando esse vídeo, mas eu tô com uma dor de cabeça. Mas eu vou fazer isso mesmo. Bora lá. Oh, quase que o bicho me pegou. É, rapaz. Tá, essa parede aqui também foi destruída ano passado. Beleza. Então tem algumas catracas aqui que eu posso estar utilizando. Tem uns bichinhos ali, umas múmer, né? E eu acho que eu vou ter que dar a volta... Pra fazer com que essa catraca me jogue lá pra baixo. Pra eu pegar um baú que tem ali. Assim. Deixa eu ir pra semente de Pegasus, pra gente ir rápido. Eu não sei por que eu não tô fazendo isso. Eu fazia isso direto. Tem uma chavinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa nesses potes, algum... Não é semente e tal. Não, não tem nada. Só tinha um coração. Com esses gíbridos aí na minha frente. Aqui estão as catracas de novo. Tem que refazer o puzzle, né? Aqui em cima não tem nada. Tá bloqueado. Se eu não me engano, tá bloqueado. É, tá bloqueado. Só conferindo aqui. Aqui tem alguns potes, se eu quiser... Ai. Ah, dinheiro? Vou precisar, porque eu gastei bastante, hein? Tá, o meu objetivo é chegar ali naquela escada direita. Basta eu pular por aqui por cima. É só ficar... Dando a volta. Quem não lembra o que essas catracas fazem, né? Além de me jogar pro ângulo que a seta tá apontando... No próximo giro é o inverso, pô. Então você tem que... Contornar isso... Dando a volta no mapa. É um puzzle bem inteligente, né? Tá, e aqui vai estar o pior minibod de todos os tempos. O Viri. Eu sou o Viri. Servo leal da Verã. Eu ouvi dizer que alguém está tentando impedir a Verã. Então... Eu vim aqui. Mas é só um garoto. Tá bom, eu vou lidar. Eu posso lidar com você. Ele fica circulando. E atirando em você. E ele foge quando você tenta ir pra cima dele. Esse chefe é tudo na base da paciência. Eita. O jeito é você carregar sua espada e esperar que ele venha te atacar. Só que se você ficar virado pra ele e ele vier apontando a sua espada, ele foge. Espera ele tentar te atacar por trás. Por isso que às vezes... Carregar a espada é um pouquinho complicado. Ah, ele veio. Ah, seu pestinha. Tome isso. Você pode destruir as... O melhor que é isso que ele joga na gente é um foguinho azul. Eu acho que é. Você é um malvado? Então é isso. Agora estou certo. Ele ficou de bully, né? O malvadão é o... O valentão. O seu valentão. O valentão da escola. Ah, foi você que me atacou. Eu só estou me defendendo. O errado aqui na história é você, não. Tá, ele está demorando pra atacar. Ele está bem na defensiva. E não adianta eu tentar ir pra cima dele. Ele vai fugir. E ele é muito rápido. Ó, vou tentar pegar... É possível. É possível pegar ele, mas... Tem que ter um pixel, um ângulo muito bom. Ah, ele tentou vir. Eu não vou carregar a espada, não. Isso está me atrapalhando agora. Vou esperar ele vir. Vou ficar virado pra ele. Descostas pra ele. Porque ele é covarde. Ele vai tentar me atacar pela... Ah, ele é malandro também. Vamos lá. Ele mudou de padrão aqui. Ah, beleza. Está difícil, hein. E não adianta eu tentar usar a Pegasus. Porque mesmo com ela, ele consegue fugir. Cadê ele? Cadê ele? Semente de Pegasus. Vem, eu estou aqui. Peraí que eu estou levando o dano, hein. Cosa do anel. Cadê ele? Cadê ele? Nossa, como é que eu acertei ele ali? Eu não imaginei que eu ia conseguir acertar ele ali. Eu consegui. Ah, droga. Ah, droga. Essa luta está ficando cansativa aí. Eu consegui. Tá legal. Tchau. Agora você pule e ataca os morceguinhos dele. Ai. Eu paguei por subestimar você, mas eu vou relatar isso para verão. É, ele não falou isso exatamente. Ele falou que ele pagou por ser confiante demais. É, essa é a melhor tradução. Tá, vamos pegar a bomba. Vamos jogar no timing certo para destruir ele. Mas antes, deixa eu destruir esses bruxinhos. Demorei demais para jogar. Tem que ter um timing. O timing tem que ser bom, hein? Pera aí, deixa eu... Eu ia dizer aqui para o anel, né? Mas eu não estou preocupado com a bomba explodir em mim, não. Tá, deixa eu ver. Acho que no primeiro flash você já tem que jogar. Nossa. Ai, boa. Consegui. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar o gancho, né? Para trocar de posição com o diamante. E aí a gente consegue o traje da sereia. O cauda de sereia. Agora você pode nadar em aulas profundas. Aperte B para mergulhar e A para usar itens. Agora o esquema de nadar mudou totalmente. Você já não nada com os mesmos botões. E... Caramba. Vai ficar difícil agora porque eu tenho que me acostumar. Os botões mudam totalmente. Tá, consegui recuperar algumas bombas. Vou usar o teletransporte. Porque é mais rápido. Tá, tem uma chave para abrir ali na direita. Tem um caminho ali em cima que eu não peguei ainda. Devo ir naquele caminho primeiro? Eu não sei. Eu não lembro o que tem ali. Vamos ver. Deixa eu desequipar o anel. Aliás, deixa eu equipar o anel da armadura. Eu quero levar o menos dano possível. É, mas o dano que eu causo é bem menor, né? Olha só como mudou. Eu já não consigo movimentar o link livremente. Para movimentar ele, eu tenho que clicar duas vezes para a direção que ele está olhando. Tipo um double tap, né? Ah, foi ali que eu não fui, né? Se esse jogo tiver um remake, eu espero que eles mudem isso. E provavelmente vão, porque... É um botão para a espada separado no remake do Link's Awakening. Se eles forem refazer esse jogo, eu tenho certeza que eles não iam... É... Colocar o botão de espada no mesmo botão de nadar. É. Tá, aqui tem uns inimigos ali. Umas cobrinhas. Eu não consigo acertar elas. Vamos usar a semente cheirosa aqui, ó. Eles são atrados pelo cheiro. Eles se jogam no braço. É isso aí. Muito bem, então. Vamos voltar lá para a entrada. Eu tenho duas chaves. Então foi bom eu ter vindo aqui primeiro, né? Porque eu ia precisar dessas chaves. Eu só devia ter vindo antes. Eu não precisava voltar aqui, ó. Ok. Ah, eu quero abrir ali. Aquela porta ali primeiro. Só que para chegar lá eu tenho que ir por cima. Tem caminho ali pela direita, mas... Primeiro eu tenho que vir por cima. Ali pela água. Dá para eu ir. Tem uma escadinha que eu posso descer. Mas eu tenho que vir por cima primeiro. Porque tem uma escada que eu preciso acessar antes. Uma escada não. Uma porta. Trancada. E lá eu tenho que pegar alguma coisa. Eu não lembro o que é. Fazer alguma coisa. Ok, aqui em cima, né? Tudo o que eu preciso fazer é usar o gancho. Ah, acertou o bichinho ali embaixo. Que estranho. Não devia acertar porque ele está num plano mais baixo do que eu. Ah. Não programaram direito ali. Era uma bússola? Ah, era só isso? A chave era para esse? Ok. Eu simplesmente poderia ter seguido nadando e descido aqui. Ok. Não tem problema não. Eu tenho outra chave. Não seja por isso. Ah. Como é que faz? Eu vou ter que usar o bloco, né? Pera aí. Ele não se materializa. Ele se deu direito. Eu vou pegar ele. Eu vou jogar ele. Vamos ver o que acontece. Ah, ele caiu em cima de mim. Não, não é assim que eu tinha que fazer. Pera aí. Não, ele se destruiu. Então eu vou empurrar. Não. Meu Deus do céu. O bloco de... O bloco se quebrou no instinto. Eu não sabia que isso ia acontecer. Caramba. Eu queria voltar ali. O jeito era eu levar dano, né? Mas cara, é isso que o jogo queria que eu fizesse. Passar a se levando dano. Ah, cara. Que desafio, filha da mãe. Ah, vamos tentar de novo. Morri por... Por parte de incompetência minha mesmo. Mas... Foi ignorância da minha parte eu achar que eu conseguiria... Botar um bloco em cima dos fins. Pra mim, eu conseguiria. Aliás, eu não precisava subir por aqui. Eu podia ir pela água mesmo. Nossa, caiu um dinheiro ali. Eu quero pegar ali, porque... Geri é baú. Caraca, me deu... Meu Deus do céu. Bichinho tão arrebentando com medo. Ah, não acredito nisso. Eu não creio. Ponte coração. Deixa eu equipar o anel da... De soltar... Uou, peraí. Lightroom level 1. Sword beans at... Menos 2 hearts. Ué. Ah, tem que ter dois corações certinhos. E não menos dois corações. Essa descrição tá zoada, hein. Essa descrição tá de zoar. Ah, eu quero aquele... Não acredito. Eu morri duas vezes na mesma... Na mesma situação, cara. Eu tô clicando no botão de pause aqui. Não tá indo. Peraí, deixa eu tentar... Ah, meu Deus. Tem tanta coisa. Ok. Pensamos para a senzinha aqui. Ok. Boa. Eu não sei se é mais seguro... É acaspado, isso sim. Ok. Ali. Tá aberto ali. Tá aberto nada. Tá truncado. É eu que tenho a chave para abrir. Mas... Deixa eu vir por aqui. Aqui tem um baú com dinheiro. Obrigado. Peraí, é só 10 volts. Nossa, eu achando que era 100. Ou 50. Nem lembrava que era tão pouco assim. Ah... Ah, sim. Eu tenho que tentar adivinhar qual alavanca é a correta. Não existe a alavanca correta. É aleatório. Vamos ver. Errou. Você acha que é a outra, né? Pode nem ser que seja a outra. E as chances de dar a alavanca ser verdadeira resetaram. Isso acontece aqui. Mas vamos tentar aqui. Só por via das dúvidas. Lá é que deu errado. Se eu tentar aqui de novo. É, fica resetando. Ok. E a chave do chefe? Agora é o seguinte. Eu tenho a chave do chefe. E o traje da sereia. Eu vou ter que voltar e ir de volta para o presente, né? Não, para o passado, desculpa. Para eu continuar explorando lá. E vai ser lá que eu vou... Enfrentar o chefe. Olha onde eu caí de novo no mesmo espinho. É brincadeira um negócio desse? Essa dança vai estar se estendendo mais do que eu achei, querido. Vou se estender. Mas não tem problema, não. Vamos sair. Vamos avançar no tempo. Ah, eu posso descer nessas águas escuras agora. E olha só a perspectiva como muda. Virar uma... Virar um local que eu posso nadar. Só que por baixo, né? É bem interessante isso. Lá vem a Maple. Será que ela vai me largar a poção de novo? Vamos ver. Ela largou o anel. Ô, amizade. Ela está muito mais próxima do anel do que eu. Não! Que isso? Eu bati... Ah, eu não acredito nisso. Eu bati na... No negócio de voltar no tempo ali. Ah, eu não acredito nisso. Eu não vou conseguir pegar o item que ela deu erro pouco. Caramba, duas vezes que ela larga um item raro e eu não consigo pegar. Nossa, hoje não é o meu dia de suar. Até que foi um negócio errado aqui. Eu vou usar a semente de gay. Eu vou me teletransportar aqui pra árvore que tem aqui em cima. Só pra me curar na fada. Na grande fada ali. Eu tô com a vida baixa. Não, não tem nada aqui. Ok, vamos ver então a nossa harpa. Daqui mesmo, não tem problema não. Vou acelerar aqui o processo. É, eu configurei aqui o... Botão de acelerar. E sempre que eu tiver tocando nessa harpa, Eu vou tentar dar uma aceleradinha. Pra não demorar tanto. Deixa eu dar uma recuperada em algumas sementes aqui que eu tô precisando. E é isso aí. Vamos voltar pra... Não, pera. Não, eu tenho que voltar passado. É. Eu tô fazendo confusão. Ok. Tudo com a... Não adianta eu nem ocupar nada. Aqui, a culpa é toda minha mesmo. Ok. Agora sim. Tá, primeiro de tudo a gente vai ter que procurar... Aquela área lá no começo que eu... Que eu mexi numa pedra. Numa pedra não. Numa parede que se mexeu. É, acendendo três, quatro tosse, né. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho que acender esses bichinhos de novo. Ai, ai, ai. Deixa eu me esconder aqui, né. É, exatamente aqui. Agora sim eu posso mergulhar aqui. Ah, é verdade. Eu não consigo... Usar a espada no botão B quando eu tô debaixo da água agora. Vou deixar aqui assim. Outra coisa. Eu não consigo usar a maioria dos meus itens debaixo da água. Eita, eu não consigo usar a espada e o gancho. Mais nada. Ok. Que era legal. Ah, com altas correntezas. Ah, sempre dá choque esse bichinho. Tá. A coisa aqui é matar a coisa dos bichos. Ok. Tá. Consegui a chave. Deixa eu dar uma olhadinha direita aqui no mapa. E agora eu tenho que voltar. Agora eu não sei se vocês lembram. Mas quando eu fiz essa dungeon pela primeira vez. Eu cheguei no lugar que eu falei. Agora eu não consigo mais avançar. Vamos ter que ir para a outra época. Exatamente. Agora a gente vai para lá. Tem uma... Um localzinho com água que eu posso nadar lá. E uma porta trancada também. Vamos estar explorando aquela área agora. Vamos ver se eu consigo acelerar o processo correndo aqui. É, eu tentei passar por ele, mas... Não consegui. Ah, e aí. Não tem teletransporte nessa versão aqui, né? Da dungeon, porque... Não tem mini-chefe nessa parte. Que coisa. Ó, vou ter que resolver esse puzzle aqui de novo. Pelo menos eu estou ganhando coisas aqui. Pera aí. Não sei se eu mato esse bichinho. Ou se eu simplesmente ignoro. Ah, meu. Ué, cadê? Ué. Ok. Que coisa. Podia ter jurado que eu coloquei uma... Mas eu coloquei. Deve ter sumido porque eu... Ó. É isso aí. Porque eu ataquei, né? Com o bastão aí. E outro bloquinho sumiu. Vamos ver se vai acontecer. Ah, não acredito nisso. Hoje não é o meu dia, galera. Nada está dando certo. Eu vou ter que refazer... Caramba, eu vou descontar a minha raiva nesse cara aqui. Agora alguém tem que apanhar. Não vou fazer caquinha de novo. Eu espero. É o seguinte. Aqui está a espada. Deixa eu ver o anel. Anel da força, vai. Estou com o anel da defesa. Eu estou causando pouco dano nos inimigos. Por isso que eu demorei mais para conseguir derrotar os bichinhos ali. Ok. Chegamos no nosso destino, então. Deixa eu mexer nesses vasos. Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui. Umas bombas. E uma fada. Ok, curou tudo. Deu para abrir ou seguir reto? Eu não consigo dar a espada no botão B porque se tornou o mesmo botão de mergulhar aqui. Eu não sei por que a Nintendo decidiu tirar a função do B porque o B não faz nada aqui debaixo d'água. Eu poderia muito bem usar o botão B aqui, mas não vai. Porque a Capcom decidiu que não, né Capcom? Capcom decidiu que fez esse jogo. Aqui a gente vai organizar esses diamantes nesses desenhos aí no chão. Direitinho. Uma chavinha. Estou utilizando ela. Estou utilizando ela. Ai. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não, não tem nada não. Mexe aqui. E aqui. Fiquei piso aqui e agora eu vou ter que dar um tiro bem no ângulo ali pra acertar aquela... Só que não é assim não, peraí. Tem que ser esse ângulo aqui, eu acho. Tem que estar num pixel mais... Certinho aqui. Mas como é que eu vou fazer isso? Ah, me ajuda aí, jogo. Ué, como? Ah, eu tenho que colocar o bloco aqui, né? Peraí. Assim. Boa. E agora, finalmente o chefe. Já são 55... Caraca, quase uma hora de vídeo. Mil desculpas, pessoal. Tomei muito tempo de vocês, né? Ai, ai, vamos lá. Vamos enfrentar esse bicho aí. Eu nem lembro como é que derrota ele. Vamos pegar isso daqui, isso daqui. O nome desse bicho é... Não lembro qual é o nome dele. Acho que eu tenho que trocar ele de lado com usando o gancho, alguma coisa assim. Ou eu tenho que atirar nele com as sementes, né? Acho que era isso. Tá, ele desceu. Quando ele desce... Eu vou pro fundo aqui. Peraí. Eu uso a espada. Quando ele sobe, eu subo de volta. Tá, eu tenho que usar aqui a sementes. Pra atirar nele. Aí vira ele, ok. E o ricochete, acerta as costas dele também. E quando ele vira, minha chance de acertar ele por trás. Caramba, ele tá arrancando vida minha, mas eu dele também. Aí morreu. Aí finalmente... E aí... E aí... E aí... E aí... Link, eu tenho ótimas notícias. Ryan B acabou de sair do palácio. Agora é a sua chance. Essa pode ser a sua única oportunidade de salvar a Nairo. E aí... Eu lembro dessa coisa. Que a gente vai ter que entrar no castelo dela. Chegou o grande momento. Então, meus caras. Eu vou ficando franquia. O vídeo ficou muito grande. Peço perdão mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vê novamente no próximo sábado com Zelda. Mas... Eu já quero deixar avisado que eu já voltei com os vídeos no meu canal. Tenho postado o Wild Arms 3 lá. Um RPG de play 2 muito bom. Quem quiser lá dar uma olhada, eu já agradeço. Link do canal na descrição. Beleza? Eu sou o E-Sulo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.